Uh, 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 uh Uh, 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 uh Assim ela já vai Achar o cara que lhe queira Como você não quis fazer Sim, eu sei que ela só vai Achar alguém pra vida inteira Como você não quis Tão fácil perceber Que a sorte escolheu você E você cego nem nota Quando tudo ainda é nada Quando o dia é madrugada Você ganhou sua cota Eu não posso te ajudar Nesse caminho não há outro Que por você passa Eu queria insistir Mas o caminho só existe Quando você passa Quando muito ainda é pouco Você quer infantil e louco O sol acima do sol Mas quando sempre é sempre e nunca Quando ao lado ainda é muito mais longe Que igual a qualquer lugar Um dia ela achava Achar o cara que lhe queira Como você não quis fazer Sim, eu sei que ela só vai Achar alguém pra vida inteira Como você não quis Como você não quis Não sorrir de volta Não sorrir de volta Você nunca olha a sua volta Não quero estar sendo mal Moralista ou banal Aqui está o que me afligia Oh, um dia ela já vai Achar o cara que lhe queira Como você não quis fazer Sim, eu sei que ela só vai Achar alguém pra vida inteira Como você não quis Eu sei que ela já vai Eu sei que ela já vai